O Conselho Nacional de Justiça flexibilizou alguns processos do direito de família. A partir de agora, inventários, partilhas de bens e até divórcios consensuais podem ser feitos no cartório, mesmo quando há herdeiros menores de 18 anos ou incapazes. Os cartórios ainda não sentiram o impacto da mudança, mas o movimento deve aumentar um pouco. A nova resolução do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, permite que algumas situações do direito familiar que antes eram resolvidas apenas na justiça, possam ser feitas em cartório, mesmo que haja menores de 18 anos envolvidos. É possível fazer inventário extrajudicial, ou seja, nos cartórios, desde o ano de 2007. Recentemente, houve uma movimentação no CNJ, que culminou então numa resolução publicada na sexta-feira passada, que passou a permitir que os inventários com menores de idade também possam ser feitos nos cartórios. Para que o inventário possa ser registrado em cartório, é preciso obedecer a alguns requisitos. Em primeiro lugar, é necessário que todos os envolvidos, ou seja, todos os herdeiros, estejam em comum acordo, estejam conscientes da divisão do patrimônio e da forma como isso vai ocorrer. Em segundo lugar, é indispensável, ou seja, é essencial a participação de um advogado que vá orientar essas partes e assinar o inventário junto com elas. Em terceiro lugar, há necessidade não só do tabelião ou da tabeliã, mas também do Ministério Público, de revisar esse ato para dar segurança jurídica e ter certeza de que os direitos do menor de idade ou do incapaz estão sendo protegidos. Hoje, mais de 80 milhões de processos tramitam nas mãos de cerca de 18 mil juízes nos 91 tribunais de justiça espalhados pelo país. O objetivo do CNJ com essa nova resolução é desafogar o sistema judiciário e também garantir à população mais rapidez nos processos. Para esta advogada especialista em direito de família, a resolução é bem-vinda, mas é preciso avaliar se ela é vantajosa em cada um dos casos. Assim, analisando o caso concreto, ele pode averiguar que para aquele caso deveria ser mais adequado à via judicial, porque vai ter possibilidade, por exemplo, de alienação de um bem dentro do processo, quando as partes não têm patrimônio, mas não têm dinheiro, por exemplo, para pagar o imposto de transmissão, não têm condições de arcar com a manutenção daquele bem. Então, há esta possibilidade, mas isso só ocorreria na via judicial. Por outro lado, pode ter outros casos na qual a via extrajudicial seja mais adequada, mais rápida, mais interessante para aquele sujeito. Então, vai ter que analisar caso a caso para escolher a via. A alteração vem no sentido de possibilitar mais uma alternativa ao cidadão.